Fala galera, tudo tranquilo? Snowflex e mais uma vez eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma novidade Atrás de algumas novidades pra trazer pra vocês E eu achei lá esse produto da Nobre Nobre Car Ele é um produto aí à base de silica vítrea, né? Um famoso vitrificador pra plásticos Então a gente vai testar ele aqui hoje Assiste aí! Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Fala galera, tudo tranquilo? Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Esse produto aqui da Nobre Ele é o NC Restored Black É um restaurador pra plásticos, né? Com base de SO2 Pra quem não conhece, o SO2 é o mesmo princípio ativo aí dos... É a base, né? A matéria-prima para os vitrificadores, né? O SO2 é praticamente aí a silica vítrea, né? É um restaurador pra plásticos, como eu falei Restaura plásticos desbotados, proteção UV, evita o desbotamento Proteção à base de sílica, alta repelência a líquidos e sujeiras Resistente a agentes químicos, tá? Então, esse produto ele já vem com aplicador de microfibra É um parzinho de luva aí pra você fazer a aplicação Bom, no que diz respeito aqui às instruções do produto É uma... Eu vou acabar lendo pra vocês aqui Porque tem muita informação interessante Nessas instruções Eu acho que é válido aí vocês ficarem cientes, né? O NC Restored é ideal para restaurar, condicionar, proteger qualquer superfície originalmente cinza Como plásticos desbotados, em geral, lonas marítimas Seu revestimento protege de raios UV e não permite degradação do material Fazendo sua vida útil ser mais prolongada Tendo uma característica de novo por mais tempo Sua durabilidade pode chegar até 12 meses Tendo manutenção em média de 3 a 6 meses Com o Spray Shield Que é um protetor para plásticos à base de SO2, tá? Então a Nobre também tem um protetor aí pra manutenção desses plásticos Que já foram aplicados esse produto aqui Oferece a proteção a agentes químicos Proporciona alta repelência a água e sujeira Na parte da aplicação ele fala que lave, descontamine o plástico Removendo todo o silicone Se tivesse sido aplicado algum material ali pra fazer hidratação Tem que ser removido Silicone, carnaúba Utilizando aí um desengraxante Indicamos a utilização do Off-Wax Que é como desengraxante O Off-Wax é um produto deles também pra remoção de cera, enfim Após esse processo, utiliza o álcool isopropílico Indicado aí o X9, que é da própria marca também Com a superfície seca, utiliza o aplicador de microfibra Para melhor uniformidade do produto Então pra você fazer uma aplicação mais uniforme Eles recomendam fazer a aplicação com um aplicador de microfibra Puxa a tampa, etc, etc Você vai fazer a aplicação em forma de cruz Vertical e horizontal pra preencher todos os ângulos do plástico Sabe que se for um plástico muito poroso Ele acaba ficando umas partes mais brilhosas que as outras Se você perceber a necessidade, refazer aí a aplicação do produto Após alguns minutos da primeira aplicação E recomenda que você evite o contato com água ou sereno Entre 5 a 8 horas Após o período, remova o excesso Com um pano de microfibra em sentido de cruz Para melhor uniformidade Não lave durante 7 dias E aplicar sempre com a superfície fria Então a gente vai dar uma Vou dar uma pausa aqui no vídeo Posicionar a câmera Porque eu estou com uma peça aqui de plástico E a gente vai utilizar ela Para a aplicação Pessoal, eu estou aqui com o Multidet Ele vai fazer aí a limpeza Dessa superfície Vou fazer a aplicação dele aqui Fazer a aplicação Tem que certificar que a superfície esteja extremamente limpa Como pede aí no manual, nas instruções O Multidet já mostrei aqui no canal Era a nossa parceira aí E para completar a limpeza Eu vou usar o álcool isopropílico Já para remover qualquer tipo de De produto que possa, porventura, ainda estar aí na superfície Aqui esperar um pouquinho Para a umidade sair da peça E aí a gente já volta fazendo a aplicação Do produto Pessoal, então Já passou aí uma meia hora Que eu aguardei para sair toda a umidade da peça E hoje é dia 15 de julho de 2019 Então eu quero deixar isso já bem registrado Porque lá na frente A gente vai voltar para ver como é que está a peça Então só para vocês já terem uma base aí E o pessoal às vezes vai fazer alguma pergunta Já sabem mais ou menos quando foi gravado o vídeo, tá? Então eu vou pingar aqui, ó O produto O produto já foi agitado Caiu um pouco ali, mas não dá nada E vamos fazer a aplicação Deixa eu botar aqui a câmera no ângulo Que vocês possam ver Estou gravando com uma mão só Ainda estou gravando com o celular Não comprei a câmera nova ainda Vou fazer como o manual manda, né? Em formato cruz Então você vê aí Ficou bem diferente da outra parte Que não foi aplicada Saiu ainda um pouco de coloração do plástico aqui Ficou uma aparência bem brilhosa Eu particularmente não gosto desse tipo de aparência Eu prefiro mais puxado para o seco Para o brilho seco Então eu vou dar um tempinho aqui Esperar aí uns 5, 6 minutos E fazer a nova aplicação E aí a gente vai aguardar Para fazer aí A exposição desse plástico No tempo Ele vai ficar lá fora Exposto aí a chuva E sol E vamos ver quanto tempo dura Pessoal Voltando aqui Vamos dar a segunda de mão E aí E aí Segunda de mão aplicado Vamos fazer aí O que as instruções pedem, né? Vamos aguardar aí Vamos passar o pano seco Vamos aguardar aí Do antes e do depois Uma coisa que observei Esse produto tem um cheiro forte Então muito cuidado Se você for aplicar dentro do carro Não é recomendado, tá? A indicação é para plásticos externos Mas tem gente que gosta de aplicar em painel O lateral de porta Enfim Então muito cuidado Porque ele tem um cheiro bem forte Isso aí pode prejudicar aí A saúde aí Do seu cliente Ou a sua aí Se você estiver passando no seu próprio carro Pessoal Então vocês viram aí A aplicação é bem fácil Bem simples de ser feita Volto a lembrar aí Hoje é dia 15 de julho A aplicação dele Mais ou menos aí Daqui a um mês De exposição ao sol e à chuva A gente vai estar retornando com o vídeo E mostrando Como é que está se comportando O produto em cima da peça E espero aí Que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um vídeo aí De testes para vocês Já aproveita Deixa seu like aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Um abraço E sucesso para vocês E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal